Papai, mamãe, ó Deus de meu Oh papai, oh mamãe, ó Deus de meu E em píri no céu, e em píri só me querar faz, e em píri no senhora faz E em píri no senhora graça, eu tenho força, eu tenho coragem Vendo união, servos divinos, carapazos que me dá Caralho que não subiu, tem levantação atrás de nós Papai, mamãe, ó Deus de meu Oh papai, oh mamãe, ó Deus de meu E em píri no céu, e em píri só me querar faz, e em píri no senhora faz E em píri no senhora graça, eu tenho força, eu tenho coragem Vendo união, servos divinos, carapazos que me dá Caralho que não subiu, tem levantação atrás de nós E em píri no senhora faz, e em píri no senhora faz E guardar minha família, cuspararinho O barão saiu, que foge, verdade, sentimento O que é força e invisível, a minha esposa e 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 a minha esposa. O que é força e invisível, a minha esposa e 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 E o sonho é largar, a minha antirinha, pra cada vez que o canhão morre levantar Os forçarinho, os pararinho, no que põe de verdade e sentimento A minha roga não, banho, perga e morra A minha roga não, banho, perga e morra Gente, eu não se carinho se dedicar pra tudo quem é que pertence pra regra de São Miguel Principalmente pra quem é que tem pena e o São Miguel Arcan Música Canho tem pena não Ele soa Miguel Ele soa Miguel Ele soa Miguel Ele soa Miguel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL